Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre que entras no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre que entras na pele essa marca Maria, Maria mistura a cor e a alegria Aê, aê, aê Foxhers Aê, aê, aê everybody Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre que entras no corpo a marca. Maria, Maria mistura a dor e a alegria, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre que entras na pele essa marca. Maria, Maria mistura a cor e a alegria. Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Sra. 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 Obrigado.